Em Porto Alegre, uma zebra azul até rondou o Beira-Rio, mas não passou disso. Comecinho, né, cara? Comecinho teve um perigo ali, os caras fizeram o gol. Comecinho mesmo, cinco minutos. A confiança do Sergipe saiu na frente do Internacional, com Gil. Mas não demorou muito pro gol de empate. Aliás, um golaço de Cleiton Xavier. Ainda no primeiro tempo, cruzamento, desvio e gol. O árbitro deu pra Diego. O intro confiança, pior ainda, sem Bruno, expulso. O Zéias, também em grande estilo, fez o seu. E de novo, Cleiton Xavier fechou o placar. 4 a 1. E podia ter sido cinco, se Rodrigo Paulista não desperdiçasse o pênalti.